Olá, eu sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça. Vamos ver agora como você pode usar a lógica booleana para determinar as tricks que você pode executar. Eu já mostrei aqui em vários episódios anteriores esta série de manobras do tipo No Comply Freestyle. Vamos ver agora quantas combinações, quantas variações desta manobra nós temos. Para cada elemento de variação, vamos criar uma variável booleana. A variável A tem a ver com a posição inicial, porque eu posso iniciar a manobra de base ou eu posso iniciar a manobra de switch. Então, a variável A define a posição inicial, base ou switch. Então, eu tenho aí duas combinações. A segunda variável que nós temos é a seguinte, vejamos aqui, estou de base, desci. Eu posso fazer uma descida normal, que é a descida correta, ou eu posso fazer uma descida mongu, com o pé da frente, que já é bem mais difícil. E isso pode ser feito de base ou de switch. Então, aqui estou fazendo a descida normal, com o pé de trás, ou eu posso fazer uma descida mongu. Esta, então, é a segunda variável, variável B de bola. Então, nós temos agora quatro combinações. Dois elevado a dois, dão quatro. Vamos para a terceira variável. Então, você já decidiu se você vai começar a manobra de base ou de switch. Aí você fez a sua escolha, se você vai descer normalmente, com o pé de trás, ou se você vai descer mongu, com o pé da frente. A segunda escolha, a terceira escolha agora, é para onde você vai girar o skate em 90 graus. Se é para fora, ou se é para dentro. E pode ser também de switch. Então, aqui eu posso virar para dentro, ou eu posso virar para fora. Então, nós temos aqui a terceira variável, a variável C. Então, são três variáveis booleanas. Dois elevados a três nos dão oito combinações. Agora, na hora de voltar para o skate, veja que aqui eu fiz um 180, mas tudo bem, isso não importa agora. Eu posso voltar normalmente, ou eu posso fazer o retorno mongo. Então, essa é a minha quarta variável. Dois elevados a quatro dão dezesseis. Então, aqui eu já tenho dezesseis combinações. Para voltar o skate, eu posso usar o mesmo pé que eu usei para o flip, mas também eu posso trocar, eu posso usar este outro pé aqui. E aí eu retorno. Então, eu posso trocar o pé ou não trocar o pé. Então, aqui eu tenho cinco variáveis booleanas que me dão trinta e duas combinações. Até mais, minha gente. Tchau!